Moção 2068. Congratulatória à equipe jacariense de badminton do Colégio Antônio José de Siqueira e Droclin pela conquista da terceira etapa do Circuito Regional de Badminton, realizada nos dias 4 e 5 de maio de 2013 na cidade de Itacoaxetuba. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 2123. Congratulatória à equipe de Gatibon de Jacari pela classificação do Campeonato Sul-Americano que será realizado nos dias 6 e 7 de julho próximo em São Paulo. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 2131. Congratulatória à nova diretoria da ASPAD, Associação de Pais e Amigos do Down, eleita 11 de maio próximo passado. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 2132. De cumprimentos às policiais femininas pelo transcurso da data comemorativa que lhe és dedicada o dia 12 de maio. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 2139. Congratulatória ao senhor Paulo de Almeida Ramos Sobrinho pelo excelente trabalho realizado como mestre de cerimônia, como membro de Academia Jacariense de Letras, bem como pela crônica Mãe Mais Perto do Criador. Publicada no Diário de Jacareí, no dia das mães, 12 de maio último. Autor, Fernando da Ótica Original. Senhor presidente, eu peço o favor para ler essa moção congratulatória na íntegra, pode ser? Requeremos cumpridas as formalidades regimentais, seja inserida na ata dos trabalhos desta sessão uma moção congratulatória ao senhor Paulo de Almeida Ramos Sobrinho, pelo excelente trabalho realizado como mestre de cerimônia, como membro da Academia Jacariense de Letras, bem como pela crônica Mãe Mais Perto do Criador. Publicada no Diário de Jacareí, no dia das mães, 12 de maio último. Queremos, nessa oportunidade, fazer um registro de cumprimentos nesse legislativo, pela importante atuação do senhor Paulo em nossa cidade, cujo trabalho é de fundamental valia a todos os jacarienses. Além de ser membro da Academia Jacariense de Letras, atuou como radialista na Rádio Clube de Jacareí e, atualmente, ocupa a função de leiloeiro oficial do Estado de São Paulo. Parabenizamos também pela crônica Mãe Mais Perto do Criador, um presente para todas as mães jacarienses, publicada num dia tão especial. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência dessa Cama, sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente homenagem. Moção. Não há mais moções nesta manhã, senhor presidente. Solicito que a primeira secretária faça a leitura dos requerimentos que vão ser submetidos à apreciação do plenário. Requerimento 2062 ao governo do Estado de São Paulo, solicitando a criação da casa-abrigo no município de Jacareí. Autora, vereadora Rose Gaspar. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2065 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas no condomínio Lagoinha, situado na estrada municipal São Benedito do Fódio, sem número, altura do quilômetro 166 da rodovia Presidente Dutra. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 2071 ao JTU Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando a correção de informação constante do letreiro do circular 10. Autor, vereador Itamar Alves. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, sem voto contrário. Requerimento 276 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas constantes na estrada municipal de São Benedito do Fódio. Autor, vereador Itamar Alves. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2071 ao requerimento 2079 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas de rondas nos bairros. Bandeira Branca 1 e Bandeira Branca 2. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2081... Sr. Presidente, gostaria de estar retirando esse requerimento 2080, que já foi solucionado o problema. Pois não, vereador. Retirado. Obrigado. Requerimento 2081 à concessionária Rota das Bandeiras, solicitando melhorias e conservação do antigo traçado da rodovia D. Pedro I, no trecho compreendido entre o quilômetro zero, viaduto da rodovia Presidente Dutra, até a segunda entrada do bairro Chácaras Reunidas e Garapés, passando pelas Chácaras Bela Vista, Conjunto 1º de Maio e Jardim Alvorada, neste município. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2097 à EDP Bandeirantes Energia SA, solicitando a troca das lâmpadas queimadas nas vias pertencentes ao bairro Vila Branca, neste município. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2130 à NET Digital, solicitando a ampliação de sua rede de internet na região do Jardim Emília, neste município. De forma a abranger especialmente a rua Anne M. Andrew e as demais vias do bairro localizadas após a Praça Central ali existente. Autor, vereadora Ana Lino. Requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2137 à EDP Bandeirantes Energia SA, solicitando a retirada dos postes existentes nos seguintes endereços, pertencentes ao Parque Meia Lua, neste município. Rua Rosa Monteiro Lino, em frente ao número 44, Avenida dos Migrantes, em frente ao número 1673 e Avenida Lourenço da Silva, em frente ao número 428. Autor, vereador José Francisco. Requerimento em votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2138 à EDP Bandeirantes de Energia SA, solicitando providências para remoção de resíduos de limpeza acumulados em área de propriedade da empresa, ao lado da UBS da Vila Zezé, na rua Machado de Assis. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2145 à Concessionária Rota das Bandeiras, solicitando estudos para a construção de uma rotatória no antigo traçado da rodovia D. Pedro I, de fronte da entrada do bairro Chacras Reunidas e Garapés, neste município. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, sem voto contrário. Não há mais requerimentos nesta manhã, senhor presidente. Solicito, então, que sejam lidos os pedidos de informação constantes dos nossos trabalhos. Pedido de informação 2128. Refere-se à utilização das salas existentes no Educa Mais São João, antigo prédio do Esporte Clube Elvira, pela empresa Milclin. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. O pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 2129. Refere-se ao número de funcionários lotados na subprefeitura do Parque Meia Lua. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Senhor presidente, pela ordem. Para a gente poupar o trabalho do executivo, eu passo aqui as informações ao nobre vereador e em público também. A subprefeitura hoje, ela tem dois funcionários comissionados, um estagiário, 15 funcionários concursados, sendo que, nesse momento, dois estão afastados. Tendo prestado as informações, o pedido de informação está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento rejeitado por oito votos contrários. Não há mais pedidos de informação, senhor presidente. Não havendo mais pedidos de informação, solicito então que sejam lidos os votos de pesares. Voto de pesar pelo falecimento de Antônio Gomes da Silva, autora, vereadora Rosa e Gaspar. Pesar pelo falecimento de Ezequiel Bispo, autores, vereador José Francisco e Valmir, do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Anselmo dos Santos, autor, vereador Paulinho do Esporte.